Olá, meu nome é Luiz Henrique Paiva e essa é a segunda aula extra do curso de comportamento humano e o desenho de políticas públicas. Essa aula vai tratar sobre tomada de decisões e como nós avaliamos a frequência, a probabilidade e realizamos estimativas numéricas que são muitas vezes necessárias para que a gente tome uma decisão. Especificamente nessa aula a gente vai ver como nós fazemos avaliação de frequência de que determinados eventos ocorram. Boa parte das vezes nós não temos condição de fazer avaliações precisas sobre a frequência de determinados eventos. Isso pode ocorrer porque nós não temos tempo para fazer uma avaliação apurada e pode ser que muitas vezes nós estamos num cenário de incerteza no qual seja realmente difícil ou até mesmo impossível fazer uma avaliação precisa da frequência de determinado evento. Ainda assim a gente precisa fazer alguma estimativa e nós fazemos isso em geral usando heurísticas. O que são heurísticas? Heurísticas são atalhos mentais, regras de bolso, procedimentos mentais que trocam uma questão difícil, como muitas vezes é calcular ou estimar precisamente a frequência de um evento, por uma questão fácil que nos permita ter uma resposta muito rápida. Hoje a gente vai avaliar um pouquinho a questão da heurística da disponibilidade, que é a heurística que a gente usa para calcular a frequência. Frequentemente a gente precisa de informação de frequência. Vamos pensar, por exemplo, no caso de tomar uma decisão se você vai ou não se vacinar contra uma doença. Ora, se você está vendo que essa doença é muito frequente, provavelmente você vai buscar uma vacina. Caso você avalie que essa doença é muito infrequente, raríssima, talvez você vacine, talvez não, mas enfim, você não vai sair correndo para o posto vacinar imediatamente. Então a decisão de se vacinar ou não e de quando se vacinar depende muito da avaliação que você faz, da frequência dessa doença contra a qual você quer tomar uma vacina. No final de 2017 e início de 2018, o Brasil enfrentou um surto de uma doença transmissível, no caso uma doença transmissível muito conhecida, a febre amarela, para a qual existia e existe uma vacina. Os casos foram muito divulgados na mídia e isso provocou uma sensação de que a doença era muito frequente. Isso fez com que muitas dessas pessoas corressem ao mesmo tempo para os postos, para as clínicas privadas e isso fez com que a vacina fosse esgotada. Essa manchete fala que a vacina teria acabado na rede particular de Belo Horizonte e isso ocorreu em todo o Brasil. Nós tivemos, inclusive, que fracionar as vacinas. Provavelmente alguns de vocês se lembram. Uma dose comum, suficiente para uma pessoa, era fracionada em quatro ou cinco doses menores e que eram aplicadas nas pessoas, supostamente protegendo essas pessoas durante algum tempo. O que frequentemente as pessoas não viam era a frequência de fato da febre amarela. Nesse caso, em seis meses, 22 pessoas teriam adquirido a febre amarela no estado de Minas Gerais, 15 das quais morreram. Ora, o estado de Minas Gerais tem algumas dezenas de milhões de pessoas. A frequência é muito pequena, portanto a probabilidade de você pegar a doença também é muito pequena. Eu não estou dizendo que as pessoas não deveriam se vacinar. Mas provavelmente não haveria nenhum motivo, ou não havia nenhum motivo, para que elas corressem aos postos de saúde, todas juntas, e esgotassem os estoques de vacina para a febre amarela. Por algum motivo, elas avaliaram que a frequência era muito maior do que a frequência era de fato. Algum tempo depois, surgiu a notícia de que algumas pessoas teriam morrido em decorrência da reação provocada pela vacina da febre amarela. Novamente, São Paulo teria tido três mortes por reação à vacina, e isso fez com que as pessoas parassem de tomar a vacina. Veja, foram três mortes em 500 mil vacinas aplicadas em São Paulo até aquele perigo. Mesmo que essas três mortes fossem confirmadas como reação à vacina, as probabilidades de vocês se vacinar e ter alguma complicação séria ou vir a morrer eram infinitesimais. Mas isso provocou uma reação. E qual foi essa reação? A reação foi que as vacinas, que antes estavam em falta a ponto de provocar um fracionamento, elas simplesmente começaram a sobrar nos postos de várias cidades brasileiras. Aqui, o G1 noticiava que vacinas contra a febre amarela passavam a sobrar nos postos de saúde de Guarulhos. O segundo exemplo que eu vou dar é o exemplo do jogo da baleia azul. Vocês também se lembram do jogo da baleia azul. O jovem, o adolescente, recebia um contato inicial, e a partir daquele contato, caso ele decidisse participar do jogo da baleia azul, ele teria, obrigatoriamente, que executar uma série de tarefas. E essas tarefas poderiam colocar a vida deles e desses adolescentes, dos participantes, em risco. A história se disseminou entre pais, mães, professores, etc. Um medo gigantesco a respeito dos efeitos. E passou a ser dominante, pelo menos por um curto período, uma ideia de que os nossos jovens e adolescentes estariam, de fato, em risco por causa do jogo da baleia azul. Algumas pessoas se referiam a uma morte provocada pelo jogo da baleia azul como um exemplo do que estava acontecendo de forma, mais ou menos, disseminada. Isso fez com que a Câmara dos Deputados se mobilizasse. E, de fato, a Câmara, formada por tomadores de decisão, na verdade, pessoas que desenham e constroem políticas públicas, os nossos representantes, a Câmara chegou a considerar a possibilidade de fazer uma audiência pública para discutir o jogo da baleia azul. A ideia, portanto, é de que os riscos, a frequência com a qual jovens estavam colocando a sua vida em risco pelo jogo da baleia azul era muito grande. Mais tarde, entretanto, o único caso de morte, porque havia até então o único caso de morte provocada pela baleia azul, revelou-se falso. Na verdade, ninguém havia morrido pelo jogo da baleia azul, então a Câmara se desmobilizou, não fez mais nenhum esforço, mas ainda assim, durante algum tempo, uma iniciativa, do ponto de vista do legislativo, foi considerada como possível e até mesmo provável, graças à avaliação de que a frequência com a qual as pessoas estavam se colocando em risco, os jovens estavam se colocando em risco, era muito maior do que isso estava, de fato, acontecendo. Eu vou dar mais um exemplo aqui, finalmente, para concluir os exemplos. Imagine se você tivesse que, logo após ler essa mensagem, Polícia Federal investiga fraudes no cadastro de beneficiários, uma mensagem do Bolsa Família, uma mensagem que recorrentemente lida em jornais brasileiros. Imagine, então, que você tivesse que responder a seguinte pergunta, você é a favor da ampliação do Bolsa Família? Talvez você respondesse, não, é um absurdo, essas fraudes que existem são muito frequentes para que a gente continue colocando dinheiro nesse programa. Mas imagine que, ao invés de ter lido essas manchetes a respeito de fraudes, você tivesse lido manchetes diferentes. Como, por exemplo, a manchete de que instituições multilaterais que têm como trabalho avaliar políticas públicas em diversos países avaliam o Bolsa Família, aprovam o Bolsa Família e sugerem a ampliação do Bolsa Família. Por exemplo, o Banco Mundial defende a ampliação do Bolsa Família. A OCDE também sugere que o governo brasileiro aumente os investimentos no Bolsa Família. E até mesmo o Fundo Monetário Internacional defende o Bolsa Família e sugere que mais investimentos sejam feitos no programa. Se você tivesse acabado de ler manchetes como essas e fosse responder a pergunta, você é a favor da ampliação do Bolsa Família? Talvez a sua resposta fosse outra. O fato é que nós calculamos frequência a partir da disponibilidade de uma informação ou um evento. Portanto, quanto mais disponível uma informação ou um evento está, mais frequente nós julgamos que esse evento seja. E, portanto, nós calculamos frequência usando a heurística da disponibilidade. Novamente, se algo está disponível, fresco na cabeça da gente, a gente consegue recuperar rapidamente, a gente avalia que isso é muito frequente. Então, se você tiver que responder o quão frequente são, por exemplo, os acidentes de avião. Se você responder essa pergunta depois de meses sem que haja qualquer acidente, você vai falar que eles são raríssimos. Se você responder essa pergunta logo depois de um acidente de avião, talvez você responda que eles não são tão raros assim. Como eu disse a vocês, muitas vezes nós não temos opção. Nós precisamos fazer alguma estimativa de frequência de forma muito rápida. nós não temos condição de fazer uma estimativa precisa. Ou, muitas vezes, simplesmente a gente está com preguiça, não quer dedicar muita atenção a fazer uma estimativa precisa. Então, nós trabalhamos com estimativas que a gente faz usando heurísticas. O grande problema de usar heurísticas, que muitas vezes são necessárias, é que a gente incorre em certos vieses. Ou seja, a heurística nos ajuda a ter uma ideia da frequência ou da probabilidade, etc. Mas ela também nos faz incorrer em uma série de erros, vieses. Então, a gente vai avaliar um pouquinho quais vieses são esses. O primeiro viés é o viés do recuperado. Nós tendemos a achar que qualquer coisa que a gente consiga recuperar facilmente, que a mente da gente consiga recuperar rapidamente, é mais frequente do que algo que a gente tem alguma dificuldade de recuperar. Mas isso tem uma relação muito limitada com a frequência. Vamos ver, por exemplo, o caso de mortes. Mortes provocadas por acidente chamam muito mais atenção, e, portanto, a gente consegue recuperar, a mente consegue recuperar a informação de mortes por acidente de forma muito mais fácil do que a gente consegue recuperar mortes por doença, que chamam menos atenção da gente. Ora, isso pode levar algumas pessoas a achar que mortes por acidente são tão ou mais comuns até do que mortes causadas por doença. Nos Estados Unidos, uma pesquisa mostrou que as pessoas acreditam que a relação entre mortes por acidente e mortes por doença é de um para um, mas ela não é de um para um, ela é de um para dezesseis. Dezesseis vezes mais pessoas morrem por doença do que por acidente. Isso tem um impacto em políticas públicas gigantescas, porque as pessoas podem estar excessivamente preocupadas com acidentes e muito pouco preocupadas ou muito menos preocupadas do que elas deveriam estar com doença. Um segundo viés é o viés do imaginável. Qualquer coisa que nós conseguimos imaginar como possível já é considerado frequente. Ou seja, nós tendemos a considerar frequente um evento que nós julgamos ser possível. Pense, por exemplo, num ataque de tubarão numa praia. Você acha que morrer graças a um ataque de tubarão numa praia é mais ou menos comum do que morrer, digamos, que na praia caiu um coco na sua cabeça e você morra. Parece, enfim, um pouco improvável que isso aconteça. Então você julga que um ataque de tubarão é mais frequente do que mortes por queda de coco. E na verdade, por exemplo, nos Estados Unidos morrem duas vezes mais pessoas por ano, em média, por uma queda de coco na cabeça do que por ataque de tubarão. Então só o fato de a gente achar que é... Enfim, a gente conseguir imaginar facilmente uma pessoa sofrendo um ataque de tubarão e morrer. Mas a gente tem alguma dificuldade de achar que uma pessoa vai morrer porque um coco caiu na cabeça, faz com que a gente ache que é mais provável a morte por ataque de tubarão. E não é. Ou não é necessariamente. Uma terceira... Um terceiro viés é o fato de que se a gente observa algumas vezes ou consegue recuperar a informação de que dois eventos ocorreram proximamente ou juntos, a gente começa a achar que tem uma correlação entre eles. Na verdade, essa correlação pode ser completamente ilusória. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a gente pode estar estimando que a frequência com a qual esses eventos ocorrem conjuntamente, a gente pode estar estimando de forma muito limitada, usando a heurística da disponibilidade. Finalmente, existe um quarto viés, que é o de cascata de disponibilidade. Basicamente, ele ocorre quando uma pessoa ou algumas pessoas começam a falar de um certo assunto. Esse assunto reverbera na mídia. Mais pessoas se manifestam sobre ele. E todo mundo começa a achar que aquilo está acontecendo de forma muito frequente e que alguma ação precisa ser feita por parte, por exemplo, do governo ou de algum agente público. Mas, na verdade, a frequência é muito diferente do fato de que muitas pessoas estão conversando sobre um determinado assunto. Muitas vezes isso se dá pelo fato de que o assunto reverbera na mídia e isso obriga que outras pessoas tomem uma posição a esse respeito. E toda essa cadeia de disponibilidade leva à impressão de que um tema é muito frequente e que precisa despertar a atenção do setor público. Se você for avaliar a frequência com que aquele evento ocorre de verdade, você vai ver que aquele evento não necessariamente é tão frequente quanto a cascata que tornou aquele evento disponível nos fez pensar. O que nós vimos na aula de hoje, portanto, é como opera a heurística da disponibilidade. É facilmente compreensível a ideia de que um evento muito disponível, ou seja, acessível de forma muito fácil à nossa mente, recuperável da nossa memória ou até mesmo imaginável, acaba sendo considerado muito frequente. Infelizmente, a ideia de que algo por ser disponível também seja frequente, embora útil muitas vezes, ela também nos faz incorrer em uma série de erros de avaliação. Com base na ideia da heurística da disponibilidade, eu gostaria que vocês discutissem o seguinte gráfico. Esse gráfico é o gráfico da percepção da corrupção no Brasil. Quanto menor o valor, maior é considerada a percepção de corrupção. O que eu quero é que vocês avaliem um pouco e pensem um pouco nesse gráfico a partir da heurística da disponibilidade. Obrigado. O que eu quero é que vocês do? Obrigado.